Churrascão na obra. Churrascão da cultura. Fala pessoal, mais um Churrascão na obra. Chegamos aqui no bairro Nova Aeroporto. Tudo bem por aí? Estavam com saudade? Pois é, a gente deu uma paradinha, teve aquele look down, aquele negócio todo. Retornamos para mais um Churrascão na obra. A partir de agora, aqui no Nova Aeroporto, a gente chega chegando em mais um canteiro de obras. Nós vamos mostrar essa obra, conhecer aqui as pessoas que trabalham nela e proporcionar aquela alegria que todo mundo merece, né? Churrasco, bebida, tudo que tem direito. Aqui nós temos novos patrocinadores. Ó, Mercado e Açougue, Fábio Lanches, está chegando com a gente, dá as boas-vindas. E também, Escambiva Conveniência Alvorada. Mais um Churrascão na obra, bairro Nova Aeroporto. Vem comigo! E aqui é o seguinte, um desafio para os meninos aqui. O Churrascão na obra vai acontecer se esses meninos aqui... Vem cá, meninos, vem cá, os três aqui. Olha lá, são irmãos e irmãos? Primos. Qual que é o seu nome? Bruno. Bruno, qual que é o seu nome? O meu é Mauro. Mauro e o seu nome? Marcos. Menino novo, né? Qual que é a sua idade? 24. Ah, 24. Eu tenho 36. 36? 17. E aqui tem o pedreiro aqui, que é o pai dos meninos, é isso? A família? Família. Maravilha. E lá meu filho, esse que é meu irmão, aí esse que é meu sobrinho. Certo. Nós vamos fazer uma corrida aqui, quem correr em 10 segundos mais rápido, nós faz o churrasco, senão não tem churrasco aqui. Eu falo, vamos deixar ele aqui que ele fuma, esse aqui, né? Tá com 60, vai dar um problema, dá um problema. Vamos aqui com os meninos novos, vamos lá, vamos se posicionar aqui. Estamos ao vivo no novo aeroporto, uma corrida daqui lá na caçamba. Vamos lá. Atenção, quem chegar primeiro tem que chegar em 30 segundos, hein? Se chegar em 30 segundos, no finalzinho do asfalto, a gente faz o churrasco, senão não tem churrasco. Três, dois, um, vai! Bora ver. Aí, beleza. Beleza. Tem churrascando a obra. Chegou em 30 segundos os três, rapaz. Parece que foi combinado. Vamos preparar a carne, a cerveja, o refrigerante, nesse canteiro de obra. Churrascando a obra é um sucesso. Vamos lá. Muito bem. Aqui já está a churrasqueira. Olha lá, espetinho lá do... Da casa de carnes, mercado, casa de carnes, Fábio Lanches, lá na Vila Alegre, um sucesso. Valeu, Fábio. Bem temperado, hein? O trem está bonito, rapaz. O que é isso? Olha lá. E os gordinhos aqui, estão tudo salivando. Olha aqui. Olha lá, meu garoto. Rapaz, que canseira aquela corrida, hein? Rapaz, cansou, hein? Merece o churrasco, né? Já pensou que a gente tira essa alegria docesa? Nós é morrer aqui nesse bairro. É, é abençoado esse churrasco. Mostra a obra um pouquinho. Olha o acabamento. Casas de qualidade, não tem pra ninguém. O pessoal fica botando material barato nas casas, fazendo casa do tamanho de banheiro. Casa é isso aqui, rapaz. Essa família aqui, ó. Olha os meninos aí tudo. Satisfeito, meu irmão? Satisfeito. Mais um, né? Mais um fortinho. Come muito. Quanto espetinho você vai comer aqui? Ah, uns 10, por aí. Uns 10? Faz mal pra ninguém, só come muito. E aí, satisfeito? Satisfeito. Satisfeito? Satisfeito. Pois é. Daqui a pouco, qual que é o espeto que você mais gosta? Coração? Coração, é. Coração é bom. Menino romântico, né? Coração na sexta-feira, olha lá. Quanto espeto você vai comer? Ah, uns 10 também. Uns 10? Uns 10. Vai comer muito mais de 10. É isso. Churrascão na obra é um sucesso. Galera, juntos. Qual que é o churrasco que arrebenta? Churrascão na obra. Ih, tá fraco, hein? Foi um pro lado, vamos todo mundo junto. Qual que é o churrasco que arrebenta? Churrascão na obra. Churrascão. Churrascão na obra. Oferecimento. Casa do Construtor Três Lagoas. Aluga que fica mais fácil. Casa do Mármore. Acabamento com garantia. Constroluz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio. Conveniência Isca Viva Alvorada. E Gordinho Espetos. Churrascão na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora.